Me chamo Sandro Gonçalves, candidato ao programa Agentes Territoriais de Cultura. Minha jornada inclui mais de 20 anos como professor de Teologia e experiências também na Indústria 4.0. Nos últimos 10 anos, me aprofundei no mercado financeiro e criei cursos sobre tecnologias como a Blockchain. Sou casado, pai de três filhos e avô. Sou também escritor, palestrante e criador de cursos, dedicando-me a ajudar cada pessoa a alcançar o seu pleno potencial. Como autor, escrevi Adivinha o Quanto Eu Gosto de Você, um livro infanto-juvenil sobre a arte de fazer amigos. E muito além do que seus olhos veem, que combina teologia, filosofia e autoajuda. Também publiquei Vencendo a Ansiedade, abordando estratégias para superar esse desafio. Participei de três antologias, incluindo Mentes em Harmonia, junto com 24 especialistas em saúde emocional. Além disso, meu artigo, o verdadeiro olhar para as nossas deficiências, foi publicado na revista científica Núcleo do Conhecimento, com mais de 20 milhões de assinantes, promovendo a inclusão e empatia para as famílias atípicas. Minha produção literária busca inspirar, educar e transformar vidas, incentivando uma visão inclusiva e empática. Como agente cultural, meu foco é promover inclusão e valorização da diversidade. No artigo, o verdadeiro olhar para as nossas deficiências, relato experiências profundas com famílias enfrentando desafios únicos, desmantelando preconceitos e mitos sobre a deficiência. Promovo inteligência emocional e apoio familiar, interagindo diretamente com essas famílias, celebrando suas histórias e fornecendo suporte. Meu trabalho inclui visitar comunidades, destacando suas lutas e celebrando suas vitórias. Sempre defendendo a inclusão plena e o reconhecimento das potencialidades de cada indivíduo. Minhas ações promovem inclusão e respeito à diversidade, em todos os aspectos da vida social e educacional. Com uma presença significativa nas redes sociais, hoje, nessa data, tenho 16 mil seguidores e compartilho conteúdos motivacionais e educacionais. Utilizo minha plataforma do Instagram para disseminar ideias que transformam percepções e promovem a saúde emocional. Meus conteúdos destacam a importância da empatia e do respeito, incentivando uma sociedade mais justa e inclusiva, onde cada pessoa é valorizada. Além do meu trabalho como escritor e palestrante, também contribuí para a comunidade, inaugurando recentemente a livraria Vê e Ler, aqui em nossa cidade. Esta iniciativa não apenas oferece um espaço à comunidade para se reunir e explorar uma variedade de livros, mas também promove a importância da leitura e do acesso à educação. Esta livraria se torna um centro cultural, onde pessoas de todas as idades podem se inspirar, aprender e conectar-se com as ideias e histórias diversas. Estou motivado a integrar o programa de Agentes Territoriais da Cultura, porque acredito no poder transformador da cultura para unir e elevar comunidades. Meu slogan, Durma com Sonhos e Acorde com Planos, reflete meu compromisso de ajudar as pessoas a realizar o seu pleno potencial. Agradeço a oportunidade de compartilhar minha história e estou entusiasmado para contribuir para este projeto, promovendo a inclusão e a diversidade. Música 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 Tchau, tchau.